O Botafogo deixou escapar a possibilidade de começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito. Esta é a análise do comentarista André Lofredo, que analisou a derrota ao Vinegra por 3 a 2, para o Cruzeiro, no Mineirão. Era um jogo para o Botafogo sair vencedor, porque o Cruzeiro vem de dificuldade muito grande, perdeu o Campeonato Mineiro, trocou o treinador, mas o Botafogo também tem suas dificuldades. Foi um jogo com 5 gols, o Botafogo perdeu de virada, inicia como um dos clubes que tropeçaram na primeira rodada, mais uma vez usando o sistema com 4 atacantes que talvez não esteja funcionando. O Cruzeiro fez um bom jogo, mas é uma das equipes mais fracas do momento entre os grandes do futebol brasileiro. O Botafogo poderia ter aproveitado para ter conseguido bom resultado fora de casa. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí